Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o CopaGamer do Brasil, estou trazendo novamente o Modo História de Marvel vs Captain Infinity, vamos continuar o nosso Modo História que está bem legal, só lembrando aquele Ultra Mega Super Herói, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho, compartilha, se cada um de vocês pegar o link do vídeo que eu lá na rede social ajuda, no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Facebook, no Facebook, no YouTube, 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 no YouTube. Ajuda muito, pede para um amigo se inscrever que dá aquela força imensa e vamos aqui, ó, dimensão Makai, velho. Agora o bicho vai pegar! O gráfico está muito lindo, né? O Dante chegou! Dante chegou para dar jeito no demônio, ó, ó, ó. Dante, filho de esparda! É metade humano, metade demônio? Que traidor para ambos! Você realmente pensou o quê? Cara, só menos! O Dante é muito da hora, velho. Vamos logo com isso! Nossa, o da manga é forte! É que ele está com a joia, né? Qual a sensação, metiço, de saber que você fracassou? Fracassou nada, ó o poder Devil Tiger, ele. Fracassou? Como que o Dante vai fracassar? Ele tem o poder Devil Tiger. Eu acho que é Devil Tiger mesmo o nome do poder dele, velho. Agora vai dar uma luta de gigantes, mano. O maluco lá é metade Makai, né? Metade demônio e tem uma joia do tempo. E o Dante, velho, simplesmente é o Dante, mano. Pode vir qualquer um para cima do Dante, que o Dante dá conta, mano. E ainda mais ele transformado na Devil Tiger dele, rapaz, agora o bicho vai pegar para o Geda, mano. O Geda arrumou para a cabeça grandão. E, mano, eu acho que o Thanos ainda está aprontando alguma coisa maior ainda. A gente viu que foi o Thanos que começou tudo, né, velho? Por causa que a morte pediu para ele refazer tudo, então... Nossa, eu dei a sequência gigante aqui, mano. Meu Deus do céu, estou muito bom, estou muito bom. Pega nóis. Toma, seu velho. Ai, me pegou no especial dele. Ah, velho, eu estava na defesa, velho. Não, não, não. Ih, usou a joia do tempo. Ah, o joia da alma. O não. Boa, Dante. Vai. Peguei ele. Não peguei nada, velho. Boa. Já é uma defesa para o testa ataque aí dele, ó. Ah, eu estou na defesa de ouro. Peguei. Ele está no ar? Ah, ele defendeu antes, velho. Que maluco chato, mano. Peguei. Boa, 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 boa. Vou emendar a sequência. Tira, tira, tira. Agora sobe, sobe. Ah, eu errei a sequência, velho. Mas peguei ele em cima. A joia do infinito, a joia da alma. Vamos esperar acabar o poder aqui da joia da alma dele. Ah, me pegou de novo. Cadê o homem de ferro agora para vir nos ajudar aí? Especial? Peguei. Peguei, 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 peguei. Boa, 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 boa. Vem dar a sequência emenda para cima, para cima. Boa, 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 boa. Vem dar a sequência emenda para cima, para cima. Mano, ele não morre, não, velho. Agora eu defendi, parça. Peguei. Boa. Ae, finalmente, né? Vamos derrotar ele. Ae. Finalmente. Boa, Dante. Pegamos a joia do tempo. Não. Apenas a mais nobre das almas e parte é o suficiente para manipular o poder da joia da alma. Eu deixarei você viver. Parece nobre o bastante para mim. Ah, agora eu entendo o pacífico. Esse poder é inebriante. A joia da alma me fez ver o princípio e o fim. Mesmo com as quatro joias, isso não será o bastante para derrotar outra Sigma. Se é o futuro de mim que nos aguardo, eu prefiro fazer as coisas do meu jeito. Foi embora. Rodou aí, Jeda. E o Hulk está arregaçando. Eles estão no palácio. E oferecemos vida eterna a vocês. Ah, grande coisa. Você nos ofereceu o inferno. Ainda não acreditam em nós? Não é? Talvez seu ex-passeiro possa conversei a causa. Ih, lá veio o Thor. O Thor está possuído por ele. Ele está controlando o Thor. Hum, que zica. Thor, por favor. Mostre-lhe a luz. A gente vai lutar contra o Thor agora. Agora vai dar ruim. Agora o bicho vai pegar, velho. Será que vai ser o Hulk, pelo menos? Tomara que seja o Hulk contra o Thor, né, velho? Para dar aquela balanceada. Se o load fosse um pouquinho mais rápido também, né? Ajudaria bastante aqui na nossa jogatina. Mas, né? Fazer o quê? A gente não pode ter tudo o que a gente quer, né? Vamos, load. Ajude nós. Ao infinito. E além. Vamos lá, vamos lá. Ô, minha aranha. E aí, o cara vai colocar o nome dela mesmo? Esqueci. Deu um branco agora no nome dela. Mas, beleza. É a Morgana, né? Morgana. Ai, nossa, nossa, nossa. Calma aí, tô amiguinho, amiguinho. Amiguinho da vizinha. Especial. Errei. Nossa, mano. Nossa, mano. Tô louco, jogou contra o anjo, hein? Vem aqui, Morgana. Ajuda nós. Tá difícil. Nossa, mano. Que coro que a gente tomou agora. Jóia do infinito. Nossa, ele manda as coisas. O especial dela. Caramba, mano. Isso só tá apelão, hein, velho. Solve-se. Solve-se. Nossa, mano. Aqui. O especial dela. Errei. Boa, boa, boa. Boa, boa. Calma. O especial dela. Boa, pegou, pegou, pegou. Ai, não, não. Defende, defende. Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ai, caramba. Mas, mano, o Thor é muito forte, mano. Especial dela. Pra atirar ele de perto, pelo menos. Mano, ele é muito forte, velho. Nossa, mano. A gente tomou um couro pro Thor possuído, velho. Vamos pegar o continuinho, né, mano? Calma, eu vou ficar muito perto dele, não, né, mano? Nossa, ele mandou de volta pra gente. Errei o combo. Mais especial. Dava na defesa, mano. Na boa. Balou. Solve-se. 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 Peguei. Especial. Boa, boa. Calma, defende. Toma, seu verme. Ai, doeu. Ai, ai, deu ruim. Nossa, tá isso? Ai, 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 calma, 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 amiguinho, amiguinho. Especial. Só pra atirar ele de perto da gente. Calma. Ai, ai, errei o... Errei. Solve-se. Solve-se. Aqui. Solve-se. Solve-se. Ah, velho, sai de brinquedo, né, mãe? Mano, eu tô na defesa, velho. Ai, ai, deu, 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 deu. Ai, calma aí, Thor. Mano, meu Deus, que cara chato. Já era. Especial. Errei. Ah, velho, mano, esse Thor é muito. Mano, que maluco apelão, velho, não é humilde. Nossa, já deu ruim, deu ruim, deu ruim. Já era. Perdemos de novo para o Thor. Perdemos de novo para o Thor, velho. Eu vou pra cima. Vai. Mas me deu um counter no alto, mano. Dois counter no alto, mano. O maluco era o bichão mesmo. E aí? É. Well, ball. Well, Morgan. Solve-se. Solve-se. Calma. I'll drain you. I'll drain you. Boa. I'll drain you. I'll drain you. Boa. calma ai 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 calma, calma sai dai, sai dai, calma ah velho, quando ele me pega eu na sequencia mando, deu ruim ai minha espada sentiu sua tinta, agora é a minha chance essa web é um especial fórmula de força, desculpa, Dracier o wheel of spidey peguei, boa mais um especial errei calma errei salma boa ai, quase, quase complicado peguei mano, to na defesa verme boa mano, to na defesa seu verme boa ai ai me pegou mano, suga muito velho ai, saidei ai boa morgan vai morgana ai ai, especial mano, o cara não sai da defesa velho vai vai vamos dar jovem bonita aqui ai, deu ruim especial peguei mano, mas não chegou nada praticamente boa derrotamos finalmente o Thor meu Deus do céu ele tava muito forte, muito poderoso olha só mano foi mal parceiro, a gente não precisa de um outro homem de ferro na equipe não vamos abandonar você não vamos abandonar você eu prometo ah temos que fazer tudo sozinhos eita deu ruim lá vem o bichão agora o bicho vai pegar venham agora é contra o Ultra Sigma velho o bicho tá com os olhos vermelhos de raiva eita será que a gente tá chegando perto do final do modo história alguma coisa nunca nos silenciará e agora acerte ele com tudo que temos vamos nessa batalha aperte para aumentar para alternar entre as joias do infinito ok é que a gente tava algumas joias né ae, ele teleportou pra trás da gente ele teleportou pra trás da gente velho mano, esses escapando do de Asgard aqui são muito fortes eu vou trocar pro Strike Strider né ai ai mano, esse cara é forte velho olha o braço olha o outro mano mano, eu tô tô perdendo mais pra esses carinha aqui do que pro próprio especial deles ai meu, isso やou mais joining no o bro aiكر ai 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 Sai Apeu a perda! Especial dedo! Ai 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 ai! Nossa velho! Mano a gente ta apanhando mais pra esses carinha aqui do que pra outros assim Nossa! Ah tava na defesa Vamo tentar derrotar esse carinha aqui o mais rápido possível velho Velho, eu na defesa, ah não Esse cara só porta a mentira Velho 2 Isso não funcionava ULTRA SIGMA ULTRA SIGMA Especial Peguei Vai a Vai ai 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 Usamos a geode infinita aqui Especial Apeu Ah velho Mano eu to na defesa velho, calma ai mano Apeu Mano eu to na defesa velho, calma ai mano Nossa, o Capitão América caiu Agora a gente só tem o Strider Boa, 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 boa Ai, o choque dele é poderoso Eu vou pra cima Especial agora Eu tô na defesa, quase Mano, que luta difícil Perdemos pra ele Quase que a gente derrotou ele, velho Beleza, eu vou pra cima Eu vou ficar com a joia do poder Porque ela aumenta meus ataques Quando eu atrapalho ela Boa Vou ficar ligeiro que ele fica teleportando toda hora pra Aqui pra trás Ai, ai, ai Vamos Strider Boa, peguei, peguei, peguei Ai, ai, eu sabia que ele ia teleportar Peguei, 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 peguei Boa, vou ter que derrotar esse carinha aqui Que ele tá me dando mais trabalho Do que o próprio Ultra Sigma, velho Especial Calma, calma Agora Não, não, troquei pro Capitão América Peguei Esse especial do Capitão América é muito legal, velho É muito legal esse especial dele, mano Aqui atrás Agora aqui Peguei, peguei Ai, deu ruim Mas você vai morre Vou morrer É muito legal Peguei É muito legal Olha É muito legal É muito legal É muito legal É muito legal Mas isso vai morrer Tô louco Ai, usou a jada infinita Nossa, continua gente Especial Ai, congelou a gente Vamos usar joias do infinito Ah não, não era pra todo trocado pra ele Velho Eu ia usar o poder da joia Joia do infinito Joia do poder Boa Ai velho, calma, calma Calma aí Boa Derrotamos Derrotamos finalmente Velho Que treta mano Pode ir Poder e mente se curva A sua vontade vocês ainda fracassam Nossa Caramba velho O Hulk defendeu O Hulk Não vamos aguentar por muito tempo Tempo Espaço Mente Alma Realidade Poder Em breve todas serão nossas para dominarmos tudo E agora, o que será que vai acontecer? A Bell City, Laboratório O que será que vai acontecer ali agora? Ótimo, estamos em negócio É lindo Será lindo quando funcionar Fique de olho no Capitão do Ultron Sigma Fique de olho no Capitão do Ultron Sigma A magia do Ultron Sigma deve nos ocultar A última coisa que precisamos agora é de outra luta contra aqueles caras Falou e disse Tenham cuidado O Thanos está ali só de olho Pensei em ficar Registrar o momento O funeral é seu O funeral é seu Ok, vamos agir rápido Então, o que nós faremos? Nós? Você não seria capaz de compreender tal poder Quebra essa Colocarei em termos que sua fragilmente possa entender Ei, calma aí Não precisa ofender As joias do infinito compartilham uma frequência harmônica única O dispositivo precisa estar ajustado para fazê-las cantar Para ampliar e regular a saída de poder Exato Viu? Não foi tão difícil Preciso apenas que a joia do tempo esteja dentro do raio de alcance Enquanto o campo é interfástico dinâmico e cronomático Isso deve demorar muito Ah, claro Você cuida disso Então, é aqui O ponto zero da convergência Ah Parecia maior no flashback 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 Flashback, uma visão Foi depois do nosso Super ataque em grupo que tem destruído o Sibionte Ninguém viu? Você não viu isso? Ah, deve ter aparecido só para mim O que a joia do tempo revelou a você? Morte, Ultron, seu papel na convergência Tudo Hummm, é mesmo assim? Você não disse nada aos outros? Ainda precisamos de sua ajuda E além disso, esqueceu da convergência? Você cumpriu seu papel, claro Mas bem Mas bem Você foi enganado Explique-se Explique-se Morte no Jedha trabalhando juntos usando você Traído Você Mentiras Vamos lutar Ah, você não sabia? Que situação Ah, Stark Entregue-me a jaia do tempo Comprovarei sua mentira com meus próprios olhos E depois disso, matarei você Vamos lutar contra o Thanos É a palavra mágica? Por favor O Thanos não sabia que tinha sido traído pela morte e o Jedha Agora é o Homem de Ferro contra o Thanos A luta vai ser boa Beleza, vamos aí, vamos esperar esse load, né? Esse load Vamos, load, ajuda nós, load Caramba, demora demais nesse load, né, velho? Meu Deus, vamos lutar Você tenta me desafiar? Absolutamente Vem ele, Frank Uou, uou, uou Ei, Frank Você quer que eu vá contra ele? Ele vai me matar Bem, eles dizem que o jornalismo é uma profissão em extinção Mano, capitão O Homem de Ferro é um idiota Frank F*** mais Fique-se 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 Boa, boa, boa Boa, boa Unibi 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 Ai, nossa, o saco dele, desligou demais, velho Fique-se 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 Unibi 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 Eita, mano Pega-nos O Enviado É o grande Pouco Ei Deixe Essa foi Defender Nome Talvez Não Vamos Especial Que Ah, eu vou... Que ótimo, mano. Boa, 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 Frank West. O especial dele. Beleza, vamos tentar derrotar o teu rapidinho. Deixe-me ter a espalda, Frank. Joia do infinito! Joia do tempo! Iron Man! Iron Man! Unibi! 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 Ai! Pega a mãe! Boa! Eu não acredito que ele realmente fez isso. Nós ganhamos! Eu sabia que você podia fazer isso, buddy. Nós ganhamos! Eu não esperaria nada menos do que o avanço. Mas o nosso tempo aqui está no fim. Mas o nosso tempo aqui está chegando ao fim. Eita, que zica! Nossa! Pegou a joia! Por que? Agora ele viu quem foi traído. Stark! Ei! É como dizem! Amadoi! O Tony é fogo! De fato! E vocês compartilharão do meu sofrimento! Oi! Vamo lá! Vamo lá! Doutor! Pronto! Pronto! Faltou! 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 Ele é só lento, mano. Ele é lento, mas o golpe dele fugou demais. Super! Faltou! Final de julgamento! Faltou! 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 Errei Somas Quase que eu peguei a ver Mano, eles defendem tudo velho Mano, estou na defesa Calma aí Gamora, calma aí Gamora Quase que eu peguei velho Nossa, vou perder para eles Caramba, mano, está tremendo E suas lutas aqui velho Concentração Boa E agora Boa, ai errei o Nanobot E aí Vamos! Vamos! E aí Combinação de shadow Boa! Pega a noite! Pega a noite! Ai, errei! Vamos aí, velho! Boa! Gamora caiu! Pega meu poder, velho! Boa! O rio caiu! Caraca! Tá treta aqui, velho! Todo mundo foi derrotado! Boa! Tá treta aqui, velho! Todo mundo foi derrotado! É a manopla? Eu não vi o que eles estão fazendo! Eita! Lá vem um rio! Seu dispositivo está terminado! Assim como o meu, a tecnologia de Abel City nunca deixa de me impressionar! É uma manopla nova, pelo jeito! Ou não? Ih! Tá despertando o Ever-Hill! Ah não! Tá sugando o poder dele! Bill! Bill! O Satsunohadu! Um poder sombrio de outra dimensão! Ele sugou o Satsunohadu? É isso? Você não é digno desse poder! E agora, chegou o momento de partir! E... Não posso permitir que você parta com a joia! Você já tomou coisa demais! Você não tem nada a oferecer? Fique com ela! Essa já não me interessa! Isso é o que vim buscar! Da próxima vez que te encontrar, mato você! Você tentará! Foi embora! Mano, a trama tá muito complicada, né velho? Mano, ele roubou o Satsunohadu do Ryu, mano! Isso vai ser do nosso segredinho, ok? Ryu! Eu tô bem! É, eu tô bem! Minha mente está limpa! Me sinto em paz! Por que isso me dá um mau sentimento? Stark! Devemos partir! Deu ruim! Pessoal! Vamos nos atrasar para a festa! É hora de fazer uma entrada grandiosa! Caramba! Agora o Thanos... O Thanos vai lá para cima do... Da morte! Diga o que esperava! Vou seguir aqui! Eu vou encerrando o vídeo por aqui, rapaziada! Para o vídeo não ficar muito longo! Muito obrigado por tudo! Valeu, rapaziada! Bastante like! Bastante comentário! Clica no sininho! Se não é inscrito, se inscreva! Deixa nos comentários o que vocês estão achando aí da nossa série! Eu vou ficando por aqui! Até o próximo vídeo! Valeu, falou, é nóis! Fui! Tchau, tchau!